Ó, já tô aqui com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO, vai contar pra gente o que provocou essa ventania toda, André. Boa tarde pra você, é um fenômeno raro, podemos dizer? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. Raro, sim, porque faz tempo que não ocorre aqui em Goiânia, mas o pessoal um pouco mais antigo, quando Goiânia não era tão asfaltada e quando nós tínhamos tantos bairros, áreas hoje impermeabilizadas, Marcelo, ocorria algumas situações semelhantes com essa formação dessa nuva. O que nós temos é aquela entorno aqui de Goiânia e o estado de Goiás, ele está seco, bastante seco, apesar da chuva de domingo, que não colaborou muito, só molhou, mas nós precisamos de mais chuva, então ainda está seco e essas áreas abertas, por exemplo, esse local que você até mostrou aí, aonde está pegando o Balneário Minha Ponte, pegando fogo, então nós temos fuligem, nós temos poeira, bairros que estão crescendo em volta aqui de Goiânia que não foram asfaltados, onde está o solo nu. Nós tivemos várias rajadas de vento na sequência por conta, estava muito quente, nós tivemos umidade entrando na atmosfera. Esse vento veio, Marcelo, ele levantou toda essa poeira e empurrou essa poeira para dentro da cidade. André, para hoje, tem mais previsão de ventania? Sim, hoje nós temos essa possibilidade, tanto hoje como amanhã, nós temos essa possibilidade, porque nós estamos ainda com muito calor e essa frente fria que está lá em São Paulo, já deslocando o oceano, ainda está colocando umidade aqui na região do estado de Goiás. E por isso, sim, nós temos ainda a possibilidade de ocorrência. Não só aqui em Goiânia, mas qualquer local do estado de Goiás, nós temos o entorno, por exemplo, de Brasília, em torno também a essa possibilidade de chuvas que vem acompanhada de rajadas de vento e, eventualmente, granido. Ontem, o que aconteceu em Goiânia? Começou, ia ter uma possibilidade de chuva, só que essa chuva foi empurrada, lógico, em todo o sistema, que é um vento, e caiu em outros locais. Aí nós tivemos anapos com chuva. Ontem, Marcelo, em Jatay, choveu 77 milímetros. Dá para acreditar? Para você ver o que são as chuvas convectivas. Chove em alguns locais e aqui em Goiânia nós só ficamos com a poeira e o vento. André, para a gente finalizar, já estamos em outubro. Podemos falar que começamos o período chuvoso ou ainda é cedo? Ainda é cedo, Marcelo. Não iniciamos o período chuvoso por enquanto. Pessoal, eu sei que tem muita gente ansiosa, inclusive os amigos produtores rurais, que ficam ansiosos nesse período para não perder tempo e não estender muito a janela. Mas, por enquanto, ainda não. Está seco, está quente. Nós temos que aguardar a segunda quinzena de outubro. Alguns municípios, como o Rio Verde, o pessoal já está preparando, já estava com a terra preparada. Possivelmente, semana que vem, na próxima semana, perdão, eles já entram com maquinário. Mas é aquela situação. É um olho na nuvem e outra aqui acompanhando conosco aqui no telejornal as notícias da chuva, porque realmente é um investimento muito caro e a gente vê o estrago que ocasiona aí quando essa chuva não vem, a seca está presente e quando vem é muito estrago aí por conta das ventaninhas, das rajadas de vento.